Enquanto é dia quero me entregar Entrego os meus dias para te adorar Sou tua casa e em teus atos para sempre vou arbitrar Na intimidade te conheço mais Só olho pra frente e nunca para trás A tua palavra me ensina cada dia mais e mais Que o melhor é obedecer e viver em tua presença, Pai Compartilhar a misericórdia e tua glória para abençoar Amar o próximo como a mim mesmo tu me ensinou Vou seguindo para sempre entre os passos, meu Senhor